Vamos nesse passinho Joelho, cintura, peitinho, ombrinho Joelho, cintura, peitinho, ombrinho Joelho, cintura, peitinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho Joelho, cintura, peitinho, ombrinho Joelho, cintura, peitinho, ombrinho Joelho, cintura, peitinho, ombrinho Só, só, ombrinho Ombrinho, 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 ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, 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 ombrinho Ombrinho, 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 ombrinho Ombrinho, 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 ombrinho Agora mulher, só o peitinho, só o peitinho Peitinho, 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 peitinho Agora meninas, só a cintura, só a cintura Cinturinha, cinturinha, cinturinha arinha Agora, que pina bundinha, que pina bundinha Joelhinho, joelhinho, joelhinho empina Joelhinho, joelhinho, joelhinho empina Joelhinho, joelhinho, joelhinho empina Vamos nesse passinho, vamos que vamos nesse passinho E pina, vamos nesse passinho Vamos que vamos nesse passinho E pina Joelhinho, 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 sinto, a peitinho, ombrinho OMBRINHO, OMBRINHO, joelhinho, joelhinho, sinto, a peitinho, ombrinho Sombrinho Ombrinho, 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 ombrinho Agora mulher, só o peitinho, só o peitinho Agora meninas, só a cintura, só a cintura Cinturinha, cinturinha, cinturinha arinha Agora peitinho é bundinho Joelinho, joelinho, joelinho empina Joelinho, joelinho, joelinho empina Joelinho, joelinho, joelinho empina Joelinho, joelinho, joelinho empina Vamos nesse passinho, vamos que vamos nesse passinho E pina Vamos nesse passinho, vamos que vamos nesse passinho E pina Vamos nesse passinho, vamos que vamos nesse passinho E pina www.osbrabosdofunk.com.br As mais brabas estão aqui